Oi pessoal, eu me chamo Rose e sejam bem-vindos ao canal Artes em Crochê by Rose e segundo tô por aqui e é dia de hashtag Jardim das Flores. Eu já fiz aqui a minha produção, mas eu quero mostrar a vocês o que foi que eu utilizei. Essa semana a flor escolhida é a flor IP e a pessoa que escolheu é a Débora do canal Crochê da Débora. Então vou estar deixando o link da Débora e todas as participantes aqui na descrição pra vocês, tá bom? Então eu fiz a minha produção já, né, pensando na feira. Eu utilizei essa mescla aqui da Barroco, a cor Caravela. Essa aqui é uma mescla de rosa, bem bonita, assim, um rosa diferente. Isso aqui é barbante joca, não tem uma numeração. Esse aqui eu não sei se é o papelzinho dele. Faz tanto tempo que tá aqui guardado, tem só uma cor. Tem só rosa médio, bordô e bordô escuro. Só tem escrito isso nessa mescla aqui. Esse aqui é barbante joca, tá? Esse aqui é o cabaré da Barroco. Esse aqui é o antúrio da Barroco. E esse verde aqui é a cor 38 da B&B, sendo que está mega vivo. É o verde mais vivo que já veio pra mim da B&B. Eu já compro já há muito tempo da B&B, mas esse aqui ele tá bem vivo mesmo, assim. Os verdes bem fortes mesmo, tá? Então, foi essas cores aqui que eu utilizei na minha produção. Agora eu vou estar pegando aqui a minha produção pra estar mostrando a vocês, ó. Foi uma produçãozinha mais simples, tá? Mas é porque eu estava precisando de peças assim pra feira, ó. Então, essa aqui é a flor IP, tá? Tem vídeo aula dela. Eu vou estar deixando a vídeo aula aqui na descrição. Esse aqui é que eu fiz na cor cabaré. E botei o verde, coloquei o verde. A parte de trás eu coloquei, fiz todos na cor crua, tá, pessoal? Não fiz trocando com ou não. Peguei um cone e saí fazendo todos na cor crua, porque nem... Nem... O pessoal nem olha muito pra essa parte aqui. Coloquei a argola acrílica. Essa aqui é maior do que eu gosto de usar. Eu gosto de usar uma um pouquinho menor. Mas eu estava sem, então eu peguei essa. Só tinha quatro. Dessa maior aqui, então só deu pra fazer quatro. Porque eu só tinha quatro dessa argola grande mesmo. Essa aqui é a maior que eu encontrei na loja. Né? Era um tamanho bem grandinho. Minhas clientes gostam dela. Eu fiz a flor IP com oito pétalas, que eu gosto dela. Eu só fiz uma alteração em relação à aula. Essa primeira aqui, eu fiz ela igual a videoaula. Que nessa primeira pétala aqui, são... São seis pontos altos. E na outra aqui é... Oito. Ou é sete. Uma coisa assim. Sei que em cada um aqui eu diminuí. Dois pontos altos. Nessa eu diminuí dois e nessa dois. Porque eu achei que estava querendo embabadar um pouco a pétala, sabe? Depois que cola, não embabada. Mas eu gosto dela mais assim, justinha. Só que consequentemente ela fica menor, tá pessoal? Quando a gente diminui, ela fica menor. Mas eu gosto dela assim mais. Os pontinhos mais esticadinhos, assim. Não tão... Como se ela estivesse querendo a pétala dar uma embabadadinha. Não embabadou. Mas eu gosto dela mais retinha, assim. Bem retinha. Igual essa vermelha aqui. Então, essa aqui eu fiz igualzinha a videoaula. Esse é o antúrio. Todos eu utilizei o mesmo verde. Ó. Essa aqui ficou assim. Fiz uma mais neutra, né? Porque na feira o pessoal gosta bastante. Essa foi a primeira que eu fiz. Então, eu me distraí. Terminei revestindo a argola na parte de cima. Mas eu não desmanchei. Já estava feita. Então, eu não desmanchei. Porque tem crono na base aqui. Então, dá certo. Não revestir essa argola na parte de baixo. Porque eu quis fazer assim. Para vender mais em conta na feira. Né? E o pessoal gosta bastante dela assim também. Quando eu faço ela revestida. Eu gosto de fazer picôs. Depois do ponto baixo, né? Que a gente reveste. Eu gosto de fazer picôs. Mas para a feira eu estou fazendo mais assim. Porque eu vendo um precinho menor. Né? Mais em conta. E essa aqui, ó. Que é da barbante joca. Tá dobradinho aqui, ó. Ficou assim, pessoal. Vejam só. Ficou bem lindo. Bem lindo mesmo. Eu amei. Fazer essa produção. Muito fácil, pessoal. De fazer essa flor. Muito, muito fácil mesmo. Tá? E esse foi o videozinho de hoje. Um videozinho bem rápido, né? Para mostrar essas lindezas a vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que a Débora tenha gostado. Fiz com muito carinho. Utilizei pérola 8, tá? E ficou assim. Na feira eu vou estar vendendo a 18 reais e 20 reais. Mas eu sempre vendo a 18, tá? O pessoal pede um desconto e eu vendo a 18. E esse foi o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vão lá no canal das meninas verem as lindezas que elas fizeram. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.